De fato, hoje é dia mundial de oração pela paz e nós queremos aqui reforçar a ideia e o chamamento pela construção da paz. Isso é necessário para todas as sociedades, inclusive para a nossa. E de fato, nós também estamos vivendo essa reta final do processo eleitoral, onde alguns ânimos estão acirrados e nós queremos deixar uma mensagem de propagação da paz. Mas propagação da paz no sentido concreto da palavra, que você, meu irmão, minha irmã, que está participando do processo eleitoral como cidadão, não caia na tentativa, no erro de querer resolver as coisas através da violência, seja ela física, seja ela verbal. Nós precisamos evitar todo tipo de violência nessa reta final do processo eleitoral. Nós temos um conhecimento muito amplo da palavra de Deus, de que, às vezes, o mal, ele vem até a gente de uma forma muito, entre aspas, em bando, principalmente nesse tempo. O que o senhor aconselha ao fiel nesse momento? Isso, tomar cuidado com esse chamado movimento de manada, né? Às vezes, alguém começa a puxar uma discussão, o outro puxa, o outro puxa, o outro puxa, e quando a gente percebe, a gente já está envolvido no meio de uma grande discussão, que, às vezes, nem é a nossa briga. Às vezes, a gente nem tinha nada a ver com aquilo, mas acabou entrando nesse movimento aí de manada. Então, assim, para, pensa, reflita, reze, peça a Deus inspiração ao Espírito Santo, e viva esse momento com uma atenção redobrada, porque parece que os nervos das pessoas estão todos à flor da pele, né? Então, assim, a gente tem um cuidado redobrado nesse momento. Falando agora a respeito de forma individual, da paz individual. Às vezes, muitas pessoas estão em casa, elas estão apenas com a cabeça vazia, e, de repente, vem aquela vozinha, do mal, sabe? Querendo fazer com que você se desvirtue do caminho. O que o fiel pode fazer nesse momento? Olha, esses pensamentos negativos, e que, se a gente não tomar cuidado, desembocam até mesmo em pensamentos suicidas, né? Então, assim, cada um deve procurar, buscar viver a sua vocação. De uma forma bem clara, assim, bem objetiva, a vocação é a gente se sentir útil, sabe? A gente encontrar um motivo pelo qual eu vivo. Eu posso viver pela minha família, eu posso viver pelo meu trabalho, pelos meus estudos, mas eu preciso me sentir útil. Quando eu não me sinto útil, eu estou já caminhando para as coisas erradas, daquilo que pode me trazer graves doenças de cunho psicológico, de cunho espiritual, tá? Também, nesse momento de paz, não é apenas uma paz mundial, mas também uma paz interior. Às vezes, o fiel possui alguma dificuldade, algum bloqueio para ter essa paz interior. Como ele pode recorrer para que ele consiga essa paz de uma forma mais ampla? Olha, tudo é possível ser mudado pela força da oração. Então, quando a gente pensa na paz interior, na paz individual, um caminho sem erro é o caminho da vida de oração. Então, muitas vezes a gente passa despercebido, né? A gente se envolve com muitas coisas, muitos afazeres, a correria do dia a dia, a gente tem isso para fazer, tem aquilo outro, e a gente acaba deixando de lado o nosso momento de espiritualidade. Então, todo ser humano tem em si uma abertura para o aspecto espiritual. Pode ser que você não seja católico, mas na sua religião, no seu modo de compreender a vida, você também tem uma abertura para o lado espiritual da vida. Então, favoreça no seu dia a dia, no seu cotidiano, um tempo para isso, um tempo para a sua espiritualidade, você que é católico, um tempo para Deus, para rezar, para estar diante do Senhor e viver esta paz interior. Assim como a alegria, também a paz é contagiante. Então, se a gente sorrir para alguém, ela sorriu de volta. Se a gente proporciona paz, também aquela pessoa proporciona paz de volta. Às vezes, esse conflito pode se ocasionar em uma individualidade. Como é que o indivíduo pode, em si, propagar a paz de uma forma que o outro não se sinta, entre aspas, ofendido? Como, por exemplo, na Ucrânia e na Rússia. Um está querendo paz, o outro está querendo guerra, mas dizendo que está buscando paz. Como é que se resolve toda essa questão? Olha, na antiguidade, durante a época do Império Romano, se falava da Pax Romana, a paz romana, que era a paz pela imposição das armas. O cristianismo veio justamente contrário a isso. Não é uma paz pela imposição das armas, mas é uma paz pela transformação interior do homem. E não sou eu, não é você, não é um ser humano que transforma o outro ser humano, mas é o próprio Deus que nos transforma. Então, se você está conversando com alguém e você vê que aquela situação está se exagerando, está saindo do limite, não adianta insistir na conversa. Quando um não quer, dois não brigam. Então, quando um não quer a paz, você não vai ter a paz ali. Então, talvez o melhor caminho seja se afastar um pouco, voltar para si mesmo, ter a sua paz interior. E depois, no momento oportuno, quando os ânimos estiverem mais tranquilos, voltar a essa conversa.